Aí eu vou pegar um ponto aqui, eu sei Thales que no G4 você pega a gestão e destrói lá para a turma, pega a gestão, a aula, eu sei que a aula é tua dentro do G4 e vem, qual você vê que é uma coisa, toda vez que você chega nesse assunto, não importa o tamanho da empresa do cara, você sabe que é um ponto alto assim da tua aula, quando fala de gestão, tem muita gente aqui que tem negócios pequenos, negócios maiores, tem muita gente, porra, pensando em ter negócios, mas numa aula de gestão você fala, caiu, é impressionante, sempre que eu não chego nesse assunto, galera, pum, abre o olhão. Sim, cara, tem muito assim, porque a aula foi pensada para isso, sabe, eu botar uma ferramenta Mindfuck a cada, sei lá, 10 minutos, 20 minutos de aula, tem um negócio que o cara, pô, nunca viu e eu mostro para ele como que aplica no negócio dele e ele fica chocado, sabe, a aula é sobre isso. Se o nosso NPS, cara, é 92, né, que é, pô, um NPS quase impossível de você ficar entregando a longo prazo. Mas tem uma parada que eu vejo que, cara, que eu já vi presidente do Bank of America tropeçar e eu já vi negócio que está faturando 15, 20 milhões. É uma dor comum assim da turma. É um modelo de remuneração por esforço, né, que é um modelo que nasce, porque lá no final da década de 80, início da década de 90, né, do livro High Output Management, onde o autor destrincha o que é a gestão contemporânea, de fato, né, esse cara é o Andrew Groove, é um gestor, é que fez o turnaround da Intel, ele é um gestor, cara, respeitadíssimo por todos os maiores CEOs do mundo, o topo do SAP 500 inteiro copia o modelo de gestão dele, eu copio o modelo de gestão dele, adapto o gestão 4.0, na verdade, é o Andrew Groove, né, é ele que inventou o OKR, ele que inventou empresas geridas por missão, então esse negócio de customer success, esse cara inventou tudo, essa que é a verdade. Tem um livro muito bom, avalia o que importa, né. É, Measure It Matters, do John Doerr, que ele fala sobre o OKR, quem inventou o OKR é o Andrew Groove. No livro High Output Management, que é um livro extremamente complexo, eu já li esse livro mais de 10 vezes, ainda não entendi ele todo, é livro de engenheiro, eu leio, é meu livro de cabeceiro, eu consulto o tempo inteiro, então lá ele fala que você não deve remunerar funções estratégicas por metas, a não ser vendas, você remunera por esforço, e é por isso que você precisa necessariamente ter umas vias de comunicação com menos número de links, né, ou seja, menos pessoas reportando direto a mim, o número mágico é 6, tem uma conta matemática para isso, é, para que eu consiga entender profundamente quais são as necessidades e dores dessa pessoa que eu estou gerenciando, e que por consequência eu consiga avaliar o tamanho do esforço dela. Qual que é a vantagem de você metrificar o esforço e premiar o esforço, né, você descobre coisas que você não sabia. Então, eu vivi isso na Singur. A Uber, por exemplo, que é uma referência de marketplace de serviço, né, ela faz LTV sob CAC 06, geralmente em seis meses. Explica para a turma o que é isso. A LTV sob CAC é quando você pega a quantidade de mais contribuição que você extrai da tua base e divide pelo custo de aquisição dessa base, se dá um delta, né, ou seja, uma empresa era para ser uma máquina de dinheiro, né, então você pinga um dinheirinho aqui em cima no início da máquina e sai ali embaixo mais dinheiro do que você pingou. O que acontece nas empresas de tech, todas elas, né, porque a empresa de tech não dá lucro, né, porque a gente pega esse dinheirinho que é pingar aqui embaixo e vai reinvestindo, encresce mais, contrata mais gente, então a gente foca em crescimento e não foca em receita, em resultado, né. Mas uma empresa comum seria isso, né, então eu pego um real aqui, eu vou ter três de delta, então vai ter três reais aqui embaixo. E aí quando eu demonstro isso para a galera e falo assim, olha, se eu pudesse pegar essas pessoas ali que eu estou avaliando, né, e avaliar por esforço, eu vou descobrir coisas que eu não sei. E aí eu estava dando um exemplo, a Uber faz uma LTV sob CAC 06 em seis meses, né, o meu time, e é interessante isso, né, o OKR quem define é o time, né, é o time que sugere, ele não é top down, ele é bora um ano. Cada um traz o seu. O time que traz o dele. Então o time falou assim, eu quero fazer o que a Uber faz em seis meses e um mês, só que a Uber tem um bi de dólar para gastar por ano, hoje muito mais, né, mas na época que eu estou falando, e a gente tinha, sei lá, velho, 150 mil reais. E aí por que o time sugere uma meta louca dessa que é impossível de atingir, né? Pelo menos em tese é impossível. Porque eles acreditam que o gestor deles vai ver o tamanho do esforço, a quantidade de coisas novas que eles trazem para a mesa, a quantidade de novos processos, de gente que eles conhecem, de canais que eles abrem, e vai remunerar, vai dar o topo da meta para eles, né, vai dar o topo do bônus ali, porque está vendo que ele está fazendo muito esforço. Agora, qual que é a mágica que acontece na maioria das vezes aqui? Quando você se esforça para caramba alguma coisa na vida, né, você acaba conseguindo coisas que nem você acreditava, né? Você faz Ironman, eu imagino que é muito por causa disso, você quer testar os seus limites. Fala, vou treinar, 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 que vai chegar uma hora que eu vou me surpreender no tempo, né? Total, total. E a mesma coisa desse modelo de gestão. Você entrega, 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 e do nada, você fala assim, caramba, estou entregando mais. Sabe o que acontece? A Singoo chegou a bater em determinados meses, LTV sobre CAC, 3,14 em 30 dias, que é um negócio que, porra, é impossível. É como se eu virasse para você e falasse, cara, eu vou sair daqui voando daqui a pouco, tá? É aquela coisa, você chutou tão alto, você não alcançou, mas onde você alcançou está muito longe de onde você partiu. Exato. E aí você vai aprendendo coisas com isso, né? Você falou, opa, esse canal funciona. Vamos botar mais dinheiro nesse canal. Aí você bota mais dinheiro nesse canal. Aí você vira para o, sei lá, recurso é limitado, né? Principalmente na Singoo. Então vira lá, fala, a gente tinha verba para contratar essa e essa pessoa. Vocês topam dar uma de maluco, não contratar essa pessoa, pegar essa grana e investir nesse canal que eu estou achando que está entregando muito LTV sobre CAC? Top, não vamos contratar, vamos tentar pegar software para otimizar aqui e não precisar dessas pessoas. Ou, puta, vamos fazer double shift aqui, vamos trabalhar mais para não precisar e vamos testar esse canal. Vamos jogar mais dinheiro. Joga mais dinheiro, a necessidade permite crescer. E você vai descobrindo coisas que você não descobria. Então quando eu falo isso com as pessoas, eu falo, ó, pega teu time de vendas, exclui disso que eu estou falando. Pega pessoa super operacional, exclui. Agora pega meiuca, analista até diretor, que está em função estratégica, que não seja vendas. Remunera essa pessoa por esforço. Antes disso, quebra tua empresa em blocos, onde cada pessoa tem no máximo seis pessoas reportando para ela diretamente, né? Faz esses grupos de trabalhos interdependentes. Você transforma a gestão da tua empresa, né? Só a última. Pegar a última e você pega o gancho que eu tenho uma boa para você, velho. Tenho uma boa para você. E qual que é o momento, independentemente do tamanho do cara, se o cara tem um funcionário sem, o momento de mandar alguém embora? O momento de mandar alguém embora é quando você acha que essa pessoa não tem como mais cumprir aquilo que a função dela exige. ou que ela não consegue cumprir de fato. Quando você segura essa pessoa, porque ela tem, é super normal, tá? Ela tem um problema pessoal, sei lá, a avó está mal, a mãe faleceu, você sabe, se você demitir essa pessoa, ela vai ter um problema muito grande. Eu prefiro que você doe o salário dessa pessoa por mais seis meses. Eu já fiz isso, tá? Eu venho para essa pessoa e falo, a empresa te paga três meses de rescisão, eu vou te pagar mais seis, então você tem nove meses do meu bolso, você tem nove meses para poder se virar, vou te indicar, mas você não serve para essa função. E é um desfavor que eu estou fazendo para a tua vida aqui, porque eu estou te deixando debaixo da minha asa, porque eu estou com pena, e aí daqui a pouco você vai ter três anos de experiência num negócio que você não era nem para ter começado. E aí você não vai conseguir arrumar o teu emprego. Então destrua a tua carreira. Então está aqui, você tem nove meses, vai procurar outra coisa para fazer. É o jeito que você tem empatia, mas pensar que ela na posição errada vai dar mais prejuízo ainda para o negócio. É o jeito de você ser responsável. Isso aí. Esse que é o ponto, entendeu? Tchau. Tchau.